Na reta final da campanha, as equipes de Oianto Mala e Keiko Fujimori debateram as propostas econômicas e sociais dos candidatos. Veja na reportagem a seguir. Os dois planos de governo pretendem continuar com as práticas macroeconômicas que promoveram o crescimento nos últimos 10 anos, mas se diferenciam em outras questões. Vocês criam incerteza, freiam investimento e quando acabam os recursos poupados chega a crise. Conosco o crescimento é sustentável para os 29 milhões de peruanos. Sabe quanto é perdido por corrupção e por evasão tributária? 11 bilhões de dólares por ano. Isto é mais de um terço do orçamento geral da República do Peru. Mas para combater isto precisamos de um Estado eficiente, mas muito honesto e comprometido com o Peru. Para a equipe de Keiko Fujimori, o benefício social só poderia ser oferecido se as políticas econômicas continuam as mesmas. Hoje só 10% dos estudantes tem compreensão leitor e habilidades matemáticas básicas adequadas. Vamos levar esta porcentagem a 70% em 5 anos, para torná-los trabalhadores e empreendedores produtivos que saiam para sempre da pobreza. A equipe de Olento Mala afirma que é necessária uma melhor redistribuição da renda para conseguir a inclusão social. O que propomos, do plano original até as linhas políticas, para um governo da União Nacional, é um crescimento com inclusão, baseado nos programas sociais, como pensão 65, mais berço, ampliação do programa Juntos, aumento do salário mínimo a 750 sois. No próximo domingo, 29 de maio, os candidatos presidenciais Keiko Fujimori e Olento Mala vão se encontrar pela última vez e tentar convencer a população que está indecisa. Cerca de 12%. Verônica Insalcio, de Telesur, Lima.